E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Chaves e esse é mais um episódio do nosso quadro Eco, Natura e Questiona. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Biologia Marinha com a Rafaela Duarte, que é diretora executiva do Instituto Bióricos, um instituto de Biologia Marinha que trabalha com divulgação científica e educação oceânica. Então, bora conferir, pessoal? Para começar, então, Rafaela, você pode falar para a gente o que faz exatamente o profissional da Biologia Marinha? Olá, pessoal! Eu sou a Rafaela Duarte, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras e atualmente sou diretora executiva do Instituto de Biologia Marinha Bióricos. Um profissional da Biologia Marinha, ele pode atuar em diversas áreas. Algumas delas são como pesquisador ou docente em universidades, pode também trabalhar em projetos de conservação e reabilitação de animais marinhos, como, por exemplo, há centros de reabilitação que aceitam estagiários durante o período da graduação e que possivelmente podem contratar profissionais. Um biólogo marinha, ele também pode atuar em projetos de proteção ambiental e recuperação de áreas degradadas, pode também fazer pesquisa, monitoramento laboratorial de praias e manguezais, atuar em projetos de educação ambiental, como, por exemplo, estagiar em aquários, e também projetos de divulgação científica, como nós, da equipe do Instituto Biologia Marinha, entre outras atividades também. Tem um papo por aí que a maior parte do oxigênio que a gente respira vem dos mares. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente essa história? Pra entender essa pergunta, precisamos primeiro falar das florestas. As florestas tropicais são ambientes úmidos e quentes que abrigam grande variedade de espécies. A grande biodiversidade vegetal dessas florestas é responsável pela produção de fotossíntese em larga escala, visto que as plantas são seres autotróficos, ou seja, que sintetizam seu próprio alimento. Baseado nisso, surgiu um mito de que a Amazônia seria o pulmão do mundo, devido à grande quantidade de trocas de gases dela com a atmosfera por meio da fotossíntese. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que as plantas também respiram, utilizando praticamente todo o oxigênio que elas produzem na fotossíntese, e com isso liberando gás carbônico. Mas então, de onde vem o oxigênio que respiramos? A maior parte desse oxigênio vem do fitoplâncton, e como grande parte da extensão da Terra é coberta pelos oceanos, podemos afirmar que o oxigênio que respiramos vem principalmente dos mares. Os oceanos retiram praticamente a mesma quantidade de CO2 da atmosfera do que todas as plantas terrestres juntas. E devido ao seu ciclo de vida curto, altas taxas de fixação de carbono, canalizando a energia para a reprodução e mais fotossíntese, e a respiração não fazer parte do seu processo de geração de energia, o oxigênio é o único resíduo desse processo, dando o título de pulmão do mundo ao fitoplâncton. Mas não é porque as florestas tropicais não são o pulmão do mundo que anula a importância delas. A Amazônia é a grande responsável pelo equilíbrio climático do mundo. A alta taxa de fotossíntese ali produzida resulta na liberação de moléculas de água na atmosfera, o que possibilita a formação de grandes nuvens de chuva na região e também em outras regiões do Brasil. Se algum dia a floresta amazônica acabar, a temperatura global subirá muito e grandes secas poderão ocorrer. E para fechar, além da questão da produção do oxigênio, você pode falar para a gente como a conservação dos ambientes marinhos e costeiros impacta a nossa vida? E como a gente pode ajudar na conservação desses ambientes? A conservação dos ambientes marinhos e costeiros impactam diretamente a nossa vida. A gente tem que entender que nós dependemos da natureza para a nossa sobrevivência. É dela que retiramos todos os recursos que temos hoje em dia. Se não encontrarmos um balanço ao utilizar esses recursos de forma sustentável, a fim de que eles estejam sempre disponíveis para nós, a vida humana na Terra está fadada ao fracasso. E os oceanos não ficam atrás. Se os oceanos morrerem, eventualmente nós morreremos também. Não somente pelo fato do oxigênio, o que eu já acho que deveria ser extremamente preocupante, visto que a maior parte que respiramos vem deles, mas também por tudo que eles produzem. Pensem, por exemplo, na pesca. Muitas cidades e famílias dependem da pesca dos oceanos para sua sobrevivência. Com a sobrepesca, ou seja, quando ocorre a pesca de uma espécie em uma quantidade além da sua capacidade de se recompor, pode ocorrer a extinção dela. Então, aquelas famílias que dependem disso não terão mais essa fonte de renda ou alimento para si. E também as outras espécies que dependiam dessa extinta terão problemas. Outro exemplo, temos a caça de baleias em alguns lugares e também de tubarões, para retirar as suas nadadeiras ou barbatanas, como são popularmente conhecidas. Isso causa um desequilíbrio imenso nos oceanos, pois as baleias possuem importância ecológica no acúmulo de grande quantidade de carbono, e os tubarões são predadores de topo. Enfim, eu poderia ficar aqui falando sobre vários exemplos que temos. Mas como podemos ajudar na conservação dos ambientes marinhos? Há diversas formas que podemos ajudar, principalmente repensar algumas atitudes, como por exemplo, não usar produtos descartáveis, como copos, pratos, canudos, entre outros. Não jogar lixo no chão, mesmo que você more longe das cidades litorâneas, pois esse lixo escoa pelos corpos d'água e vão parar no mar. Evitar comer carne de espécies que você não sabe a procedência, como carne de cação, que é tubarão, na verdade. Muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção. Também podemos tentar reciclar o lixo, dando um destino correto para ele na sua cidade. E algo essencial também é cobrar dos governantes políticas públicas ambientais e votar com consciência em pessoas que se preocupam com a conservação ambiental. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do pessoal da Econature. Foi um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho mais sobre a Biologia Marinha. Obrigada, pessoal, e até uma próxima. Bom, é isso, pessoal. Acho que agora a gente já entendeu um pouquinho mais sobre a Biologia Marinha com a Rafaela Duarte. Se você gostou desse vídeo ou tem alguma crítica, ou até mesmo alguma sugestão de tema ou convidado para esse quadro, deixe aqui nos comentários. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Instituto Bióicos, é só acessar os links que estão na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.